Um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, você pode faturar aí 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. E o que você acha que você, não de resultado, mas o que você acha que você gera na pessoa que assiste o Ei Nerd, por exemplo? Porque, tipo assim, no Nerd de Negócio você tá passando um aprendizado. No Ei Nerd é um tipo de entretenimento, é entretenimento na maior parte das vezes, né? Mas você acha que isso causa alguma coisa ali que faz com que essa galera fique voltando pra você? Eu acho que sim, né? Porque o YouTube, as redes sociais, elas têm muito essa coisa do influenciador, da questão do influenciador. E eu sempre vejo o influenciador tendo destaque com autenticidade. Eu não consigo imaginar nenhum caso, nenhum canal, nenhum influenciador que tenha destaque jogando uma notícia e indo embora, sabe? Tipo, atenção, vai sair o filme e tal, um abraço. Um abraço. Não tem. Você tem que chegar, dar opinião, tem que ser autêntico, dar opinião, doa quem doer, isso vai te dar hater, mas você vai crescer. É prós e contras. Se você quiser só dar notícia e ir embora, beleza, você não vai crescer. Você não vai ter hater também, olha que bacana, hein? Não vai ter hater, mas também não vai crescer. Você escolhe, escolhe o caminho que você quer escolher. Então, eu escolhi o caminho da autenticidade porque sou eu. E a transparência é exatamente respondendo você. Eu acho que isso gera conectividade. Atrai, né? Atrai, a pessoa, porra, tá vendo um cara ali, tá vendo um porta-voz, não é um ator de novela da Globo, cara, que você olha na rua, porra, você sabe que é um personagem ali, um ator. O cara que me vê na rua, tá vendo o Peter, o cara que entra na casa dele pra conversar nerdismo com ele e é o meu propósito, desde o início. Mesmo que o cara discorde, né? Porque o cara pode discordar e falar assim, cara, tá real. Se a gente parar pra pensar, discordar é a graça desse tipo de coisa. Exato, cara, exato. Eu falo o seguinte, porra, eu acho que Superman pede pro Maranhão, porra, vai gerar treta. Aliás, dá a dica pra vocês, quem quer fazer vídeo, faz vídeo de treta. Uh, funciona que é a beleza. Mas isso é a proposta do meu canal, desde o início, é ser autêntico, é conversar com a pessoa como se você estivesse na minha frente. E eu vejo o YouTube, eu vejo o YouTube como uma forma de você seguir um caminho que só seja entretenimento e informação. Não tem outra coisa, o que a pessoa pode fazer no YouTube sem ser entreter ou informar? Faz sentido, né? Não tem, não tem. No Inés, eu faço os dois, né? Eu faço os dois porque eu sou um cara irreverente, é desse jeito que eu falo lá, eu gaguejo. Eu não me importo em falar certinho, eu falo de qualquer jeito, como eu tô falando aqui agora, né? Porque sou eu, eu parto do princípio de que se eu tenho gente que gosta de me ouvir fora de uma câmera, por que que não vai ter na câmera? Porque eu tinha esse receio antes, e as pessoas têm esse tipo de receio, né? Caramba, eu não gosto do jeito que eu falo, eu acho que as pessoas não vão gostar. Cara, você tem algum amigo, a pessoa tem algum amigo que gosta de conversar com ele? Se tem um, vai ter mais de um pra ouvir essa pessoa em frente às câmeras. Então, o fato de eu sentar, conversar com a pessoa todos os dias, falando como se ela tivesse sentado na minha frente, cara, num churrasco, isso gera conectividade. A pessoa escolheu o influenciador dela pra falar de assuntos nerdísticos. E eu não tenho o menor problema da pessoa também coletar informações em outros locais, né? Ela vai acabar querendo ver a opinião também, a minha opinião. O nerd negócio é a mesma coisa, cara. Eu falo de dinheiro, mas também vou entreter do meu jeito, né? Não é tão estourado quanto é o Nerd, mas isso eu também entretenho. E esses seus alunos do Nerd Negócio, imagino que a essa altura, o projeto não é tão... Não tem tanto tempo assim, mas você já transformou a vida numa porrada de gente. Essas histórias... Você tem alguma história que vem na sua cabeça que você acha, tipo assim, putz, essa história aqui, desse cara aqui, me marcou? Tem alguma dessas? Ah, eu tenho os feedbacks que eu tenho de case de sucesso, né? Do tipo que fica lá na minha caixa postal, às vezes no direct, e eu acabo não passando pra ninguém. Mas eu mostro só pra Andresa. É muita felicidade pra mim, muita, muita felicidade quando eu vejo... Caramba, Peter, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir esse resultado aqui. Então isso pra mim, cara, essa é a gasolina do meu negócio. É, cara, putz, você gerar um salário pro cara, assim, o cara, putz, o cara que não gerava grana, não conseguia gerar uma grana. Olha, eu já tive satisfações do tipo, casar uma pessoa. Vocês não sabiam dessa, cara. O quê? Pois é, eu tive um site de namoro. Site de namoro. Naquela época do Par Perfeito, eu fiz um par cristão. Caramba. Eu fiz um par cristão. Cara, eu era tão viciado em audiência. Vocês não estão ligados, cara. Como sempre foi essa coisa de viciar em audiência. Eu ia pra todos os lados. Eu cheguei ao ponto de ter uma fanpage no Facebook ateu e outra gospel. Perfeito, cara. E uma tretava com a outra. Porra, eu adorava aquilo. Aquilo não era só de ótimo. E, porra, elas estavam crescendo, né? Então eu tava... Eu tinha as duas audiências. Então acabou que eu fiz um site de relacionamento cristão e eu tinha muito testemunho de casamento. Tem gente que provavelmente tá me vendo aqui agora. É casado por causa do meu site parcristão.com.br. Caramba.